De tudo o que faz por mim, Jesus, de esperança é o meu coração. Desejo estar mais perto de você e descansar. Se buscar de todo o coração, eu o acharei. Conhecer o poder do seu nome e obedecer. E obedecer o seu amor, Jesus, levantou e amou através da cruz. Seus pecados, o seu sangue perdoou. Grande é o Senhor. Quero lembrar de tudo o que faz por mim, Jesus, de esperança é o meu coração. Desejo estar mais perto de você e descansar. Se buscar de todo o coração, eu o acharei. Conhecer o poder do seu nome e obedecer. E obedecer o seu amor, Jesus, me levantou. Me amou através da cruz. E os meus pecados, o seu sangue perdoou. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Seu amor, Jesus, me levantou. Me amou através da cruz. Os meus pecados, os meus pecados. O seu sangue perdoou. Grande é o Senhor. Amém. 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 Glória a Ele, honra e todo louvor, a Ele, glória a Ele. Glória a Ele, honra e todo louvor, o Seu amor Jesus me levantou, me amou através da cruz, os meus pecados. O Seu sangue perdoou, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Obrigado.